E aí, Gercelino? Bom, cara, eu sou o Pacone aí do seu escritor. Vou te levar lá pra cima, fazer mais um saltinho. O que tem que te ativar de solto? Da hora, cara. Foi dentro da Delta uma vez e achava que esse é o bagulho mais... Menos ali, né? Menos ali é mais... Tô na mão, tá uma pressãozinha assim, mas assim, tá boa. E a galera que tá lá em casa, ó? Patrícia, ó. Mãe, tá cheio. Aí, ó. A culpa nem é menor. Essa galera toda aqui, ó. O cara tá careca, né? Eu careca de saber que isso aqui é bom. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Vem! Tchau, tchau, tchau! Música Tá de cofinoto hoje Galera, salve geral, salve geral Galera, o CTT3, Siria Guest Tava devendo essa Me te amo Mãe, tô aqui, no ar Família, maravilhoso, maravilhoso Pode ir Vamos que vai, pilotando, vamos para a direita É com nós, né? Pode ir Uhul De lado, aqui é as duas rodas, malandro Vem aqui, vem, vem Uhul Velocidade total Ah, moleque Vem aqui, vem É isso aí, galera Chegamos, gostamos aí Valeu Cabelo em pé e tudo bom Valeu, moleque Valeu, filho